Amém! 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 É que tu amo essa cultura Quando eu amo essa cultura É VITAR! 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 Oh! Aê! 35 segundos, MC Cheche! 10, 2, 1 Pernambuco é meu país Isso que eu falo Fazendo esse freestyle Pois eu vivo com amor Vamos botar o tempo lá Para 17 Onde fizeram por causa Confederação do Equador Você entende? Que eu sigo na fé Não entende? Fazendo freestyle Eu já gritei horeca Até vou ter quieta Perguntar se tem café Pois conhece o famoso História de Frey Canteca Quanto você nunca pega Aqui você pega Fazendo esse freestyle Sabe eu fico com amor Foder que lembra Da minha terra Que é sagrada O revolucionário Morro pelo opressor Quanto você nunca pega Aqui já breca Fazendo esse freestyle Pois o verso Eu perguntei Eu vou me explorar Igual se eu acho que sai Se eu não sei o naranquejo Escrifo na tua parede Vou 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 Pernambuco é imortal e cê morreu pra minha presença. Pernambuco é imortal e cê morreu pra minha presença. Pernambuco é imortal e cê morreu pra minha presença. Pernambuco é imortal e cê morreu pra minha presença. Pernambuco é imortal e cê morreu pra minha presença. Pernambuco é imortal e cê morreu pra minha presença. Pernambuco é imortal e cê morreu. Pernambuco é imortal e cê morreu pra minha presença. Pernambuco é imortal e cê morreu pra minha presença. Que guerra, que guerra.